Os meus amigos estão entendendo. Está fraquinha este hoje. Oi, oi, oi oi. Pessoal, meu nome é Chukinha, eu estou sabendo que tem um príncipe aqui que faz aniversário hoje. Quem sabe o nome dele? Mateus. Vamos quem chama? Mateus, Mateus. Quanto mais. Eu vou chamar um amiguinho meu pra gente cantar uma música bem legal com vocês. Oi, Dionísio! Oi! Feito pra gente cantar! Diversário do Matheus e agora! É ali que eu tô pintando o cabelo! Rapaz, tá bom aí os cabelos, hein, ó! Oi, Pedro! Oi! Ó, eu tô sabendo que é um príncipe fazendo um aniversário aqui no lado do Matheus! É! Então, nós vamos cantar muito brilha só, né, Dionísio Chiquinha? Isso mesmo não, porque essa música é do soldado e fala assim, ó! Sou soldadinho de Jesus Sou soldadinho de Jesus Abra a boquinha para cantar Fecha os olhinhos para orar Sou soldadinho de Jesus Sim, de Jesus Sim, de Jesus Rapaz, você... Sim, de Jesus Sim, de Jesus Sim, de Jesus Eu vou chamar Eu vou chamar ali uns coleguinhas que ele vai cantar também com vocês que eu vou cantar mesmo Então eu vou chamar aqui o chocolate pajamê depois a gente volta pra cantar mais tarde pra vocês Oi pessoal Oi 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 Vocês estão no Lestal? Sim Ainda bem Quem aqui gosta de pirulito? Sim Quem gosta de chocolate? Sim Então Eu vou chamar um coleguinha pra gente cantar uma música bem legal que eu vou cantar mesmo O meu nome é Chocolate E os modelos возможность Você vai cantar também Se o meu nome é choral Eu vou chamar ali os meninos Eu vou chamar aqui Eu quero curtir Mas o meu nome é nhiều E o meu nome é aquele É muito bom, tem Jesus no coração. Eu vou dar com ele. O dia dele. É muito bom, tem Jesus no coração. Eu vou perguntar quem tem Jesus no coração. Opa, graças a Deus. O Mér, faz a cara de quem não tem Jesus no coração. Pensa. Então, eu vou chamar de novo o Juninho que vai apresentar para vocês uma música bem legal, tá bom, velho? Mas mais uma vez vamos cantar mais rápido agora a música, tá bom, velho? É muito bom, é muito bom, é muito bom, tem Jesus no coração. É muito bom, tem Jesus no coração. ansomiii Obrigado. O pessoal está dormindo? Não. Só vou perguntar de novo. O pessoal? Agora eu vejo vocês acordou. Eu quero ver quem acordou mesmo. Quem gosta de pirulito? Eu! Quem gosta de jovete? Eu! Quem gosta de picolé? Eu! Quem gosta de balinha? Eu! Quem gosta de sinagama? Não! Não! Ô, 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 Viní! Ô, Viní! Que que? Eu não posso falar agora! Ele é porque eu fazia! A gente na cama, mas... Mas eu tenho que ouvir malhado! Por que eu posso achar? Ah, então tá bom! Mas é normal, né? É normal, tá certo! É normal! Então, agora... Ó, só vou contar uma história... Eu vou contar uma história mais do Juninho, aí Juninho... Ih, que legal! Vou contar uma história bem legal! É a história de Samuel! O história de quem? Samuel! Ah, então tá bom! Na Bíblia tá escrito que o menino chamava Samuel... E aí... E aí... Aí, o dia de Deus falou com o Samuel... Então... Vai ser São! Vocês vão fazer a voz de Deus! A tia Janda vai fazer a voz de Deus! E aí... Um dia Deus falou com o Samuel que ele tava dormindo! Ele chamou Samuel! Então você vai ser Samuel e eu vou ser... O sacerdote ele, tá bom? Samuel! 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 Eu vou lá ver você tá me chamando! Tá de noite! Eli, Eli! Oi, Samuel! O que você tá me chamando? Você tá me chamando? Não, Samuel! Pode voltar a deitar! Eu tô te chamando não! Ai, então tá bom! Samuel! 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 Deve ser, o senhor... O Eli tá me chamando! Eu vou lá ver se ele tá me chamando! Elie, Eli! Oi, Samuel! Quem tá me chamando? Não, Samuel! Pode voltar a deitar! Eu tô te chamando não! Ah, então tá bom. Samuel! Samuel! De novo, deve ser. O Eli, ele tá me chamando, vou lá ver. Eli, Eli! Oi, Samuel. Você tá me chamando? Não, Samuel. Ah, Samuel, já sei. Quando você ouvir essa voz de novo, você fala, fala, senhor, porque o teu servo ouve. Ah, então tá bom. Samuel! Samuel! Fala, senhor, porque o teu servo ouve. Pessoal, essa é a história de Samuel, o menino que ouviu a voz de Deus, e Deus falou com ele, e ele foi obedecer. Como que Deus fala com a gente hoje? Alguém está? Como que o papai do senhor fala com a gente hoje? Através da... Bíblia. Lá, Juninho. Isso mesmo, também, quando você tá lendo a Bíblia, Deus tá falando com a Bíblia e a Carta de Deus. Lá, Junquinha? Isso mesmo, a Bíblia e a Carta de Deus. Agora, imagina, agora eu quero saber como é que a gente fala com o Deus. Como a gente fala com o papai do céu? Através da oração! Muito bem. Então, vocês vão fazer de novo, Samuel vai ser o preguiçoso. Ninguém aqui é preguiçoso, não, né, gente? Ninguém aqui é preguiçoso, não, né? Eu sei que o Pai do Matheus é preguiçoso, não. Ele é muito trabalhador, não vai, Pai do Matheus. Vai? Mas eu sei, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a voz de Deus de novo. E agora, vamos ver se Samuel se fosse preguiçoso. O que que ia acontecer? Ninguém pode ser preguiçoso, não, hein? Samuel! Samuel! Eu tô dormindo! Mas eu vou fazer o preguiçoso. Vou fazer os preguiços. Samuel! Ninguém pode ser preguiçoso. Eu vou aguentar, não. Samuel! 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 Que rejuízo, rapaz! Ah, mas você não queria levantar? É porque o rapazinha nos chamou eu preguiçoso, mas graças a Deus ninguém tinha preguiçoso, né, pessoal? Quando o papai fala assim, ó, ajuda eu a limpar, levar o limpo pra fora, lavar o prato. Quem que lava? Quem que ajuda o papai e mamãe? Eu! Muito bem, rapaz! Parabéns! Então, um beijo pra vocês, um abraço pra vocês, tchau! Viva o papai! 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 Obrigado.